Eu fui rever o meu sertão Meus pais, irmãs e meu irmão Os meus amigos de infância Voltei ao tempo de criança Eu fui até a escolinha Fui ver a professorinha Que o Beabá me ensinou Devo a ela muito do que sou Eu fui a festa de São João Eu pulei fogueira, eu tomei quentão Eu me diverti até Dancei quadrilha e arrasta-pé Rosinha lá eu encontrei Me deu um abraço, tão feliz fiquei Pra algo a mais a convidei Mas no melhor da festa eu acordei Ai, confesso que chorei Mas chorei de alegria No meu sonho eu pude ver, meu Deus O quanto eu já fui feliz um dia Ai, confesso que chorei Mas chorei de alegria No meu sonho eu pude ver, meu Deus O quanto eu já fui feliz um dia Eu fui rever o meu sertão Meus pais, irmãs e meu irmão Os meus amigos de infância Voltei ao tempo de criança Eu fui até a escola Eu fui até a escolinha Foi ver a professorinha Que o Beabá me ensinou Devo a ela muito do que sou Eu fui até a festa de São João Eu pulei fogueira, eu tomei quentão Eu me diverti até Eu me diverti até Dancei quadrilha e arrasta-pé Rosinha lá eu encontrei Me deu um abraço, tão feliz fiquei Pra algo a mais Pra algo a mais a convidei Mas no melhor da festa eu acordei Ai, confesso que chorei Mas chorei de alegria No meu sonho eu pude ver, meu Deus O quanto eu já fui feliz um dia Ai, confesso que chorei Mas chorei de alegria No meu sonho eu pude ver, meu Deus O quanto eu já fui feliz um dia